Fala galera, esse deve ser o último vídeo da série dessa planta, dessa parte de podas, certo? Então, eu já fiz a desfolha, acabei fazendo a desfolha. No primeiro momento eu queria ver com a desfolha como é que estava a ramificação dela de uma forma melhor. Depois eu fiz a aramação de alguns galhos, depois fiz uma nova aramação de novo, reposicionando por causa do tempo, né? E fiz ontem a poda dela geral, uma poda dela toda e posso olhar a planta um pouco melhor hoje. Se vocês notarem aqui, ela é um estilo socão, ou seja, são dois troncos, nós temos planta mãe e planta filha. Por que eu estou escolhendo essa aqui com planta mãe? Porque a ramificação dela aqui, a formação dos galhos aqui, esse aqui acabou ficando mais alto do que esse aqui, naturalmente, ficou assim. O dono dela deixou assim. Então, o que acontece? Essa copa aqui, ela é maior e ela acaba vindo para cima da copa da planta filha. E essa copa aqui foge da sombra da planta mãe, correto? Então, essa é a base desse estilo. Repito, a planta mãe faz sombra na planta filha e a planta filha foge da planta mãe. Então, essa parte da copa aqui vai ter que vir para cá. E eu não posso ter isso aqui, dois ápices, certo? Por quê? Porque isso aqui vai ser dominado por essa parte aqui. Então, isso aqui está errado. Não vai ficar aqui. Aqui, a planta vai estar fugindo aqui da sombra, certo? Então, agora eu vou ter que fazer um trabalho, vou ter que tirar isso aqui e vou ter que mexer nisso aqui e vou dar uma aramada aqui. E depois disso, eu vou trabalhar a limpeza dessa parte de raízes aqui, que apesar de ter muitas raízes e ser legal, tem muita raiz solta, muita raiz fina, que não tem nada a ver. Então, eu vou trabalhar essa parte aqui e organizar a planta de forma geral, tá ok? Eu vou tentar baixar esse galho aqui. Se ele não baixar, eu vou acabar podando ele. Eu aproveitei o galho aqui, agora eu vou trazer essa parte daqui, ó, para cá, correto? Esse galho aqui, ó, ele estava meio comprido. Ele estava meio estranho aqui, se eu deixasse ele muito comprido aqui. Para me importar, como eu tenho uma ramificação aqui na ponta, eu preferi deixar ele aqui. Eu dei um movimento nele, isso implicou que eu encurtei o tamanho dele, né? Não foi muito, mas foi uns 3, 4 centímetros. Então, ele vai fazer a copa dele aqui, ó, certo? A ramificação dele vai sair aqui, fechando esse meu lado aqui. Já é um bom começo. Esse fica aqui, esse vai encher lá, esse ficou aqui, esse ficou ali, aqui eu vou encher em duas camadas e agora eu tenho que decidir esse daqui. Porque é esse daqui que vai encher esse lado aqui, ó, e esse aqui vai virar ápice, certo? No primeiro momento, esse vira ápice. Finalzinho, agora é ver se não quebraram nada, ver se quebraram, tá errado. Tem que usar o aranjo mais grosso, vamos usar o 4. Olha como é que ficou aqui agora, ó. Agora aqui eu distribuo essa parte e eu vou mudar a minha ideia. Vou mudar a minha ideia. Com esse movimento que eu dei no gás, eu tinha ficado com esse aqui pra ápice. Só que esse gás aqui ficou numa posição bem interessante pra ápice. Então, eu vou mudar isso. Eu vou fazer esse aqui, virar meu ápice. E esse aqui, eu vou trazer ele pra cá, pra fazer um enchimento nessa parte aqui. E depois eu brinco com a ramificação aqui em cima. Esse vai vir pra cá, esse já tá na posição, aí eu fecho a planta. Eu vou deixar essa parte do ápice aqui bem maior. Eu não vou cortar ela. No primeiro momento aqui que eu tô olhando, não vou cortar. Por quê? Porque eu vou esperar a brotação. Então, ela vai ficar aqui esperando a brotação. A hora que brotar aqui, talvez eu vou cortar ele bem aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu já vou cortar aquela ponta ali. Essa pontinha aqui não me interessa, ó. Só que me interessa é a brotação que vai vir pra cá. E agora eu tenho que solucionar esse amiguinho aqui, ó. Por que que eu não fiz ancoragem desse aqui e nesse? Porque se eu fizesse a ancoragem aqui, eu ia cruzar arame. Então, eu preferi não cruzar os arames e fazer a... E não fazer ancoragem. Eu vou fazer aqui embaixo. Certo? Eu fico com o arame cortado, tudo bem, mas... Pelo menos eu fico com a planta mais organizada. E eu não cruzo arames. Pra mim isso é importante. Não cruzar arames. Aqui, ó. Eu tenho esse galhinho... Eu tenho esse galho assim, certo? Eu quero ele assim. Então... Vamos fazer a torção pra que ele fique na posição que a gente quer, ó. Certo? Ele tava assim, agora tá assim. Então eu ramifico pra cá e ramifico pra lá. Sem problemas. Elimino o galhinho que tá saindo pra cima. E tenho só... Aqui a distribuição nesse sentido aqui. Fechei a planta. Fechei a planta. Aqui eu preciso de um aramezinho só pra essa parte aqui, ó. Aqui vai vir brotação. Aí eu encho aqui. Encho lá. Encho lá. Vou até cortar esse aqui pra ficar menor. Esse também. Aqui tá de boa saindo pra baixo. Aqui eu tenho o ápice. Isso aqui vai encher aqui. Só pra vocês verem. Isso aqui vai encher aqui. Isso vai encher aqui. Isso vai encher aqui. Vindo por cima de tudo isso aqui, ó. Certo? Então isso aqui encho aqui. Aqui eu encho toda essa parte aqui. Tem o patamar aqui. Tem aqui. Tem o ar. Isso aqui vai vir pra cá. E eu faço o ápicezinho aqui. E eu triangulo ela aqui de boa. Certo? Eu quero dar uma olhada nesse galho aqui, ó. Vamos ver esse galho ali. Esse e esse. São dois. Você tem que olhar ainda. Mas a princípio é isso aí. Vou cortar uma olhada aqui. Só pra ficar bonito. Você achou? É isso. Essa parte de aramação, ela tá legal. Boa. Esse aqui, eu vou ter enchimento aqui e aqui. Só que essa ponta tá me prejudicando. Então essa ponta dá pro saco. Certo? Essa ponta vai pro saco. Isso aqui não tá legal, ó. Então já era. Agora eu trago essa daqui. Aqui eu fico só espalmando nesse lado. E com a brotação eu encho aqui, ó. E esse aqui tá me incomodando. Esse aqui, eu tenho uma ramificação aqui. E tenho aqui, vai encher esse pedaço que eu já tirei o gatinho incomodado ali. Cara, é isso aí. É isso aí. Enchei a ponta. Agora é esperar a brotação e deu. Certo? Agora é esperar a brotação e deu. Legal, gostei. Gostei do acabamento. Agora eu vou mexer nisso aqui, ó. Agora é só limpar a raiz. Então, galera, agora eu vou fazer essa parte aqui de limpeza de raízes. Tá bonito assim? Tá, tá legal. Tá legal. Certo? Só que, cara, tem muita raizinha fina. Raizinha que não vai dar em nada aqui, ó. Então eu vou tentar tirar o máximo possível. Ok? Pra quê? Pra que a planta fique limpa, né? Ela realmente... É... O que acontece? Esse número gigantesco de raízes finas que não estão... Que não estão ligando nada a nada. Então essas aqui acabam deixando a planta feia. Ela fica com a aparência de suja. Se bem que vai ser bem difícil de tirar isso. Eu vou tirar as principais aqui, as que são mais esquisitas, pra tentar limpar o máximo possível. E esse trabalho aqui tem que ser feito mais constante, ou seja... Vai ter que limpar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã... Um outro pouco depois da manhã... E assim sucessivamente, né? Até que ela fique realmente limpa. E outra coisa que prejudica a planta quando fica com muita raiz assim... É que fica muita sujeira dentro. Ela realmente fica suja. O que que acontece com a tirada dessas raízes aqui que eu estou tirando, certo? Se elas forem raízes que já estão, não secaram ainda, e estão levando energia pra planta... Com a retirada dela, delas, nesse caso... A energia vai ter que passar por outras raízes. Isso vai fortificar as outras raízes existentes, certo? E uma outra coisa que está acontecendo é o seguinte... Está aparecendo aqui... Tipo assim, tem buracos aqui, ó... Reentrâncias na raiz da planta... Que estão começando a aparecer. Quer dizer, que estão se tornando mais evidentes. Então, essa limpeza é importante. Justamente por isso. Uma que vai fortalecer as raízes que já existem, que vão ficar... Porque a energia, o alimento da planta vai ter que passar por outras raízes. E outra que me mostra detalhes da planta que eu não estava vendo. Então, isso é importante. É claro que eu não vou conseguir tirar tudo, mas... Eu vou tirar uma boa parte. Fechou! Limpinha! Sem nenhuma folha por dentro. É isso aí, galera! Ficou legal agora! Ficou legal! Montada... Aramada... Agora é só esperar brotação. Ok? Espero que eu tenha ajudado todo mundo aí. Certo? Agradeço pelos comentários nos vídeos. Quem puder compartilhar, compartilhe, por favor. Isso ajuda o canal aí a divulgar o canal. E assim que eu tiver a resposta dela, eu dou pra vocês um novo vídeo. Tá ok? Olha só como é que ela ficou! Pô! Agora ficou limpinha! Bem legal! Bem bacana! Vocês tem um visual dela agora aqui, ó! Vamos ver! Planta mãe, planta filha, nenhum galho cruzando, nenhum galho interferindo em ninguém. Cara, a planta ficou muito boa! Muito boa! Assim que vier a brotação, essa planta vai ficar show de bola! Eu ainda acho que esses galhos aqui ainda estão um pouco compridos. Mas eu vou esperar a brotação pra ver o que eu faço com eles. Esses aqui, ó! Essa primeira parte aqui tá legal! Mas esses aqui, ó! Ainda estão compridos! Mas, vamos esperar a brotação, como eu disse! Galera! Um abraço pra todo mundo! Fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!